a osteopata DO, professora Norma Morimoto Nozaki, para ministrar a palestra intitulada Infertilidade, a visão sobre o aspecto das disfunções osteopáticas. A professora é graduada em fisioterapia pela Unesp de Presidente Prudente, pós-graduada em terapia manual e técnicas osteopáticas pela UEMP de Jacarezinho, tem formação em osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madri, formações internacionais que incluem mobilização neural, terapia crânio-sacral, microfisioterapia, leitura biológica, nova medicina germânica, entre outras. Passo, neste momento, a palavra para a professora Norma. Obrigada, Isa. Isa. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Ótimo. Muito bem. Para mim, antes de mais nada, quero falar que é uma honra estar aqui, no décimo Congresso Internacional de Geotipatia do IDOT, principalmente pelo motivo que é o décimo Congresso, e eu tenho o privilégio de estar entre todos os dez congressos. Espero poder estar em vários outros também. Então, antes de mais nada, quero agradecer ao IDOT, em nome do Zezé, a toda a equipe do IDOT, que faz com que esse congresso, a cada ano, esteja cada vez maior, a cada ano, esteja cada vez melhor. De poder trazer pessoas renomadas, pessoas internacionais, colegas meus de trabalho, que eu tenho o maior orgulho de falar, que são meus colegas, e que têm um show aqui em cima. Então, a cada ano que passa, nós somos melhores. E, como vocês sabem, essa escola começou há 15 anos atrás. E eu também fui uma das que começaram com o IDOT. Então, isso também, toda essa escola, no que ela se tornou, que hoje eu acho que, tenho certeza que é a melhor do Brasil e a maior do Brasil, começou como se fosse uma gestação. Aqui, finalmente, está dando bons frutos. Eu falei isso para os meus colegas, que os frutos nossos são os melhores possíveis. Dos profissionais que nós estamos formando aqui. E, principalmente, esse congresso, para mim, é especial, porque está na minha casa. Para quem sabe, eu sou de Maringá. Então, todos sejam muito bem-vindos. Aproveite esse resto de congresso, que, para mim, está sensacional, com palestras de grandes níveis. Espero que, quem não foi meu aluno, torne-se um. Não se preocupe que eu vou para a SEDES. Toda vez que eu encontro a professora, vai para a SEDES. Vou. Mas, calma, gente. Eu ainda estou tentando me organizar para ir em todas as SEDES. E, esse ano de 2018, o ano não está aqui, mas eu pedi para ela ir para a SEDES, que eu ainda não fui. Está certo? E, quando eu for na SEDES, que eu já fui, faça favor de eu querer ver vocês lá. Já falei para o pessoal de Sorocaba, que, quem dormir nessa minha aula, que é uma palestrinha, mas é uma aula, não vai entender o que eu vou falar no curso que eu vou dar. Está certo? E, quem já fez o modo sistema reprodutor comigo, se dormiu na aula, não vai entender também. E, eu vou cobrar de vocês. Está bom? Olha a turma aqui, que eu conheço. Brincadeirinha. Então, trouxe para vocês hoje um tema que eu gosto muito de trabalhar. Chama-se infertilidade. Está certo? E quis trazer sobre a visão da osteopatia. Por que isso pode ocorrer? Então, quais as funções, quais alterações que o paciente pode ter que pode levar a essas alterações que é o resultado de uma infertilidade? A gente sabe que, no mundo, milhões de pessoas, homens, mulheres, querem ter uma gravidez tão esperada. Estão pedindo para isso. E torna-se ter ávido disso. Quando vai ser minha hora? Meu tempo está passando. Está certo? O tempo nosso não é o tempo de Deus. Então, tudo tem seu tempo e sua hora. Mas nós, as osteopatas, temos condições de ajudar esses pacientes. Acredito piamente nisso. Está certo? Então, nós vamos conversar. É uma... Não é nem... Não falo nem uma aula, mas é só mais uma informação. Grande parte do que eu já falei, desculpa, o que eu vou falar, vocês já conhecem. Mas vamos conseguir ter uma pequena relação agora com essas estruturas. Quem me conhece sabe que eu poderia falar aqui umas três, quatro horas, mas já não tenho tempo. Só me deram uma hora para falar. Quarenta minutos é uma hora. Está bom. Vou fazer o possível. O Alan falou que eu tenho meia hora, não é, Alan? Depois tem que parar de falar, não é? Muito bem. E, não é, Alanzinho? Já foi meia hora. Para cá que eu tenho que apontar? Aqui, não é? Ótimo. O que é infertilidade? Quando a gente fala que é uma infertilidade conjugal, certo? Na medicina, a gente classifica uma incapacidade de engravidar após pelo menos um ano de atividade sexual, regularmente, e sem uso de métodos contraceptivos. o casal não está tomando nenhum tipo de precaução e está tendo relação sexual regularmente, que isso também é necessário. porque, às vezes, não tem, mas quer que eu tenha filho como. E não está acontecendo nada. Está certo? Então, isso a gente pode já classificar como uma infertilidade. Certo? E 10% a 15% dos casais, eles podem apresentar problemas para conceber. Que isso pode ser patológicos, pode ser doenças, como nós vimos. E tem coisas que a gente vai poder ajudar. As patologias, dificilmente, a gente vai conseguir ajudar, porque pode entrar em parâmetro maior. Mas os parâmetros menores, a gente consegue ajudar os pacientes. E essa é a nossa função. Certo? Os fatores que podem causar isso. Então, a gente fala que tem fatores que podem ser masculinos, femininos. Desses fatores, de um modo separado, isso corresponde, por exemplo, ou só no homem, ou só na mulher, isso tem uma proporção isoladamente de 35%. Então, 35% das pessoas que não conseguem conceber tem um fator causal ou da mulher ou do homem. Está certo? Mas também tem fatores que são os dois. Então, quando tem o homem e tem a mulher. Esses casos, geralmente, são em torno de 20% a 30% dos fatores associados. Então, torna-se, às vezes, um pouco mais difícil fazer com que os dois sistemas comecem a se regular. está certo? Então, cada caso, a gente vai ter que ver quais são os problemas que o paciente pode apresentar. Está certo? E os fatores inexplicados. Ou seja, o paciente masculino está tudo bem, feminino, tudo bem, mas não consegue conceber. Eles falam que é um fator inexplicado. para a medicina convencional. Para nós, na osteopatia, que temos, inclusive, as informações até de ordem biológica, a gente pode entender todo o âmbito aonde está essa disfunção. Está certo? E cada um a gente aborda de formas diferentes. Por isso que não tem protocolo. Se vocês vieram aqui esperando que desse um protocolo, uma receita de bolo para engravidar, está certo? não vai dar certo. Porque não é aqui que a gente vai dar isso. Está certo? Então, esses fatores, então, que a gente chama de causais, fatores causais, que podem levar a alterações sobre isso. Só uma dúvida. Um pouquinho. Esse relógio aqui é contagem regressiva? Eu tenho só isso? E eu estou achando que é segundo? E eu falei, gente, eu falei um minuto? Desculpa, já foram oito. Estou ferrada. Tudo bem. Alan, 40 minutos agora, preciso. Então, opa, para cá. O que é gravidez? Gravidez. Para que surge uma gravidez, é como a orquestra. Como o Frederico falou. O corpo tem que funcionar. O corpo tem que ter uma harmonia. Está certo? Então, quando acontece isso, em que o óvulo entra dentro do espimatozoide, o espimatozoide entra dentro do óvulo, cadê o troço aqui? Aqui. Achei. Aqui, quando há a entrada do espimatozoide dentro do óvulo, aqui ocorre a fecundação. E por que vocês verem isso aqui? Isso aqui é uma imagem microscópica em que é uma liberação de cálcio e zinco nessa penetração. Há um fenômeno de fluorescência. Ocorre uma iluminação. Então, quando vocês forem fecundados, já vem de uma luz. Está certo? Causou uma explosão. É. Está. Então, e essa orquestra tem que fazer o quê? tem que ser tudo cronometrado. Tem que ser tudo o passo a passo dela para que ocorra a fecundação. Ou seja, o óvulo, ovário, tem que liberar um óvulo, está certo? Para que esse óvulo, antes de ocorrer essa liberação do óvulo, ocorre a maturação dos folículos e para ter só um óvulo. Vou explicar isso daqui a pouco. E esse óvulo tem que ser liberado. com isso ainda vai ter isso. Quando esse óvulo é liberado aqui na região do abdômen, tem que ter uma trompa em que vai ter a capacidade de captar esse óvulo, está certo? Conduzir esse óvulo com uma forma propulsora na região da trompa. tem que ter espermatozoides móveis e ativos nesta região onde se encontra o ócito para que haja fecundação. E depois dessa fecundação de forma o ócito, a trompa tem que ter uma capacidade funcional de propulir esse óvulo até na sembrião, até na região do útero para que ocorra a nitificação. E ainda tem que ter relação sexual. porque eu já vi que a gente faz promessa, faz promessa, reza bastante, faz vários tipos de simpatia para engravidar, mas não tem relação sexual. Aqui, tem que ter relação sexual a não ser as fibres, é outra coisa. Estou falando de uma forma natural. Tem pessoas nessa ejaculação, o ducto, o homem ejacula, esse matrazóide tem que ser conosco até lá. Está certo? Então, já sabe. E para ter a fecundação, tem que ter um ato sexual. Está certo? Só beijinho pegando na mão não resolve. Muito bem. É seguro não engravidar dessa forma. Só na mão e na bochecha. Outras coisas, não. Vamos entrar em detalhes. Mas, além de tudo isso, de todo esse sistema ter que ter toda uma função normal, tem que ter um grande complexo do sistema hormonal. Ou seja, agora sigam a seta, que é mais fácil entender isso aí. Esse complexo do sistema hormonal, ele começa na região do hipotálamo. O hipotálamo vai fazer uma estimulação sobre a região da adenipófise, que está aqui, que é a nossa hipófise, que está na região da célula turca. A hipófise vai liberar o FSH e o LH. Isso aqui vai pela corrente sanguínea até a região dos ovários, das mulheres. Certo? E também vai liberar o LH, junto, que também vai estimular a região dos ovários. O FSH vai promover a maturação dos folículos dentro dos ovários e não é um folículo, são vários. Essa fase, a primeira fase que a gente chama de fase folicular, tem duas. A precoce e a tardia. Lembra disso? Já falei isso na aula. Então, o FSH, quando tem essa liberação, vários folículos são madurados, são liberados. Porém, na fase tardia, somente um folículo é que vai continuar para transformar-se em um óvulo. Está certo? E o LH vai ter uma liberação para fazer a liberação dos esteroides. Aqui é a progesterona, a inibina e a estrogênio. O acúmulo de estrogênio vai fazer com que há um estímulo também sobre o ovário e depois faz uma retroalimentação negativa, bloqueando a liberação de cronotopina para que vários folículos não sejam liberados ao mesmo tempo. E somente esses que foram liberados. E na fase folicular tardia, que está aqui, há um pico de LH. Isso também estimula de novo a liberação de gonotopina. Com isso, ela eleva o acúmulo de progesterona que faz com que haja uma ruptura do folículo. E aí nós temos a ovulação. Está certo? E na ovulação, se ele for fecundado por um urso primatozoide, poderá ter a gravidez. Certo? Se não, ele vai continuar o ciclo dele, que é a segunda fase com uma predominância da progesterona, que formar o corpo lúteo, e o corpo lúteo vai ter uma degradação dele para ser expelido junto com a menstruação. Se por acaso, quando vocês engravidam, as mulheres, os homens não, tá? Então, fique bem claro. E há uma liberação grande de HCG. Está certo? Que é o hormônio que vai dar justamente a continuidade para a maturação do feto. Está transformando os embriões, etc. Está certo? Então, agora, olha para o slide. Crianças, homens, principalmente, olha para esse slide. Vocês acham que uma mulher que tem tudo essa liberação hormonal, tem todo esse magnetismo que ocorre ao mesmo tempo, consegue ser estável? Não vai dar. As mulheres não são complicadas. As mulheres só têm um complexo hormonal desgraçado. Está certo? Querem matar vocês todo mês. Não é verdade? por isso que é importante que vocês saibam que essas coisas são fisiológicas e muitas vezes podem ser alteradas por disfunções. Está certo? A gente vai falar daqui a pouquinho. Então, não me peço. Minha mulher é instável. Claro, olha o que corre na cabeça dela, coitada. Homens só liberam hormônio de testosterona e é condínuo. Está certo? Então, finge-se de morto. Você vai pedir finge-se de morto. E já fala para você dar aula. TPM não é tensão mesmo para o menstrual. É tocou, perguntou, morreu. Não pergunta nada. Finge-se de morto, concorde. Você vai falar amorzinho, quer comprar uma roupinha? Deixa. Comprar um sapatinho? Deixa. Vai ser feliz. Trabalha mais para pegar o sapatinho dela. Está vendo? Estou dando uma força para vocês. Depois a gente vai conversar sobre isso. Está certo? Então, aprenda. Não dá pitir à toa, hein, gente? Senão deve ter uma disfunção de esfenóide. Daí nós vamos ter que tratar. Está bom? Vamos lá. Outros fatores. meio ambiente. Se essa pessoa vive em um ambiente cheio de radiação, está certo? Principalmente, hoje em dia, nós temos nossa radiação eletromagnética de aparelhos de micro-ondas, celulares, etc. Então, os homens também evitam de colocar o celular no bolso porque ficam perto das bolinhas do saco. Não pode falar isso, não é? Fica perto do testículo. Está certo? Então, isso também pode causar esterilidade. Entendendo? Alimentação. É só meia hora, né? Alimentação. Então, se eu tiver uma alimentação totalmente inadequada, está certo? Come muito, como o Matheus falou, liberação de cortisol. Hoje em dia, nós temos o quê? A ingestão de açúcar. Isso deixa o quê? O sangue mais acidificado. Isso causa todo um transtorno metabólico e químico no corpo. Está certo? Então, vamos conversar um pouquinho mais para frente. estresse. Ninguém estressado mais. O estresse é uma condição já para você ter toda uma alteração química do corpo. Não abaixa sua amnidade à tua, porque tem toda uma alteração química que vem antes. Está certo? As doenças pré-existentes. Então, o paciente tem uma varicocele, doenças cromossômicas, também é um fator que pode levar à esterilidade. Os conflitos biológicos, que daqui a pouco o professor Arlan vai falar, e outros fatores também. e nem sempre o cérebro de mulher é igual ao cérebro de homem. Já perceberam isso, não é? Tem mulher que chega no meu consultório, gente, com a mãe e quer engravidar. Falei, cadê o pai da criança? Está certo? Ela quer engravidar, o marido não. Está certo? Então, eu falo para você, de preferência, trazer o marido aqui. Porque a informação que eu vou dar não é para você, é para os dois. É para os futuros pais das crianças. Está certo? Porque, provavelmente, fazem isso, porque quem vai cuidar da criança não é o pai, é a avó. Que já põe a avó dentro da casa já para poder cuidar da criança. Está certo? Daí a gente que vem essa via dinâmica. mulher pensa em filhos, lógico, mas tem que ter amor, não é isso? Tem que ter vínculos afetivos, tem que ter segurança na relação. O homem tem que ser fiel, não é? Porque homem e filho da mãe não dá para casar, não é verdade? As destras. Tudo assim, não é? Então, tem que ter fidelidade também, certo? Tem que ser amigo, companheiro, tem que ter fé, porque casar não é fácil, tem que ter uma fé desgraçada. Mas também pensa em sapato e pode diversificar. Pode ser uma bolsinha, pode ser uma roupinha, tudo bem. Está certo? Cérebro de mulher é mais complexo que dos homens. Homem pensa em três coisas. Sexo, cerveja e futebol. Não nessa ordem, não quer dizer que tem essa ordem. Está certo? Então, tem um cérebro mais simples. Então, por isso, essa conversa que tem entre os dois, eu desejo, muitas vezes, de querer realmente formar esses vínculos de comunidades. Ótimo. Nos homens, pode ter uma baixa produção de espumatozoides. Isso pode ser de forma química, pode ser de forma fisiológica ou uma forma patológica. Está certo? A produção normal, desculpa, a quantidade aceitável para ter uma reprodução satisfatória é 20 milhões de espumatozoides. e a mulher tem, em torno de 400 mil óvulos desde quando nasce. Lógico, não vão incluir todas, porque ela libera vários folículos. Mas, então, calma, que não engravidou, você tem uma grande chance de engravidar ainda, que são 400 mil. Até você entrar na menopausa, que é com 50 anos. A menopausa não é com 35. Está certo? Eu acabei de entrar agora. Alta produção de espumatozoides anormais, também sobre o local. Então, quando esses espumatozoides não têm boa qualidade, com certeza pode levar às funções. Causas femininas. Pode ser de causa mecânica, quando uma tuba alterina é toda deforme, ou quando tem uma, muitas vezes, tem uma fibrose, quando tem, muitas vezes, um colabamento, osas de colo uterino. Está certo? Isso também impede de espumatozoides entrar. Causas hormonais. Nós vimos o fator complexo aqui. Ou ambos. Geralmente, quando é de ambos, tem uma das coisas que pode acontecer quando os dois têm disfunção ou quando a mulher tem uma alta concentração de anticorpos contra espumatozoides do homem. Mata tudo. Isso também pode ocorrer. Mas acredito eu que uma das coisas disso pode ser biológico. não físico. Um terço das gestações terminam espontaneamente, sem que a gente saiba. Nos primeiros meses de gestação, nos primeiros dias de gestação, de preferência, geralmente, nas primeiras semanas. Ou, quer dizer, que você pode abortar espontaneamente e nem saber que estava grávida, ou o feto pode ser reabsorvido. Está certo? Então, você não vai nem saber que estava grávida. mas é uma porcentagem grande. Porque você merece um terço disso. Muitas vezes já foram pais e mães e não sabiam. Principalmente as mães. Definimos a fertilidade como a capacidade de conceber, fertilizar, ser fertilizada ou dar à luz. Fecundidade. A qualidade de quem? A qualidade do que eu, do que ou, de quem é fecundo. Fertilidade, abundância de produção ou de reprodução. Ou seja, isso aqui é normal. Tem a normalidade. Exterilidade primária. Ausência de gravidez com o ano de uma relação sexual, regulares, e não protegidas. e uma mulher que nunca engravidou. Está certo? A esterilidade secundária. É ausência de gravidez com o ano, no mínimo de um ano, de relações sexuais regulares, não protegidas, e uma mulher que já teve uma ou mais gravidez. Está certo? Ou seja, pode ter tido uma gravidez há oito anos atrás. Mas agora, quer outro filho, não consegue. Então, consideramos como uma esterilidade secundária. Está certo? Ou ela teve vários abortos, mas não consegue engravidar. Então, ela já teve grávida, mas não conseguiu levar ao final. E a infecundidade, que é a síndrome da infertilidade, é uma incapacidade da mulher chegar ao final de uma gravidez até o termo, que a gente chama. Para ter que a criança consiga sobreviver. Então, ela tem a gravidez, mas sempre aborta. Não consegue levar até o final. causas femininas. Má nutrição. Anemia grave. Causas emotivas. Porque isso pode afetar a região hipotalâmica. Está certo? Quem nunca viu pessoas que muitas vezes tiveram um estresse muito grande, alteraram o fluxo, alteraram o ciclo menstrual. Está certo? Um choque emotivo. Porque isso não mexe somente com o lado psíquico, mas com o lado do sistema límbico. E tem uma relação com o espotálamo. Hoje, nós viramos na palestra do professor Marcel quanto isso mexe com a liberação química do corpo. Está certo? Frigidez sexual, que pode ter grandes relações com conflitos biológicos. Tem mulher que não gosta de fazer sexo, não quer fazer sexo de jeito nenhum. Daí vai fazer filho como? Está certo? Masculinas. Fadiga, estresse. Porque isso é uma liberação química também sobre o corpo do paciente. Principalmente excesso de cortisol, que leva também a uma acidificação do sangue e que leva a uma alteração de hormônios. Excesso de álcool e fumo, tabaco. Aqui também a gente pode incluir os esteroides para ficar bombadinho na academia. Está certo? Então, isso também pode levar a alterações hormonais grandes. Está certo? O álcool, porque diretamente ele mexe com o sistema metabólico que é o fígado. Eu fico de um dos precursores de esteroides também. Excesso de atividade sexual. E vocês não sabiam, não é? Verdade? Quem faz sexo três vezes por dia não vai conseguir ter bons filhos. Vocês sabiam disso? Não vou falar a quantidade de sexo ideal por semana. Não é comigo. mas o espermatozoide demora pelo menos 70 dias para ser totalmente formado no seu ciclo, desde o testículo até a região do epidídimo. Então, por isso que muitas vezes no caso que um homem é infértil, os médicos pedem para ter um pouco de pausa das relações sexuais para que possa esse espermatozoide ser melhor produzido. Mas se eu falar para vocês assim, quando vocês demoram para ter relação sexual, como é que fica o esperma? Mais grosso. Não é verdade? Quando tem muita relação sexual, fica mais ralo. Verdade ou mentira? Então, isso pode causar alterações funcionais também na qualidade dos médicos na relação masculina. E a própria impotência sexual. Na parte do desenvolvimento, ausência de hipoplasia euterina, ou seja, quando o paciente tem um útero infantil, nesse caso, a menina é uma alteração congênita. Então, o útero dela é de uma criança e consegue se expandir para levar uma gravidez a termo. Está certo? Má formações uterinas, então, aquele útero bicorno ou um útero que esteja com uma displasia, alguma coisa, pode levar a alterações de infertilidade. Desgenação gonoidal, quando tem uma alteração sobre a região dos ovários também. essa síndrome que a gente chama de Kalman, que é uma síndrome genética, em que o nosso epitélio nasal tem umas mesmas decisões imbiológicas que o epitélio nervoso dos hormônios que liberam o GNH, que são as gontopinas. Então, na fase imbiológica, isto aí, o epitélio nasal, ele vai se juntar com os tecidos neurológicos do ectoderma da região de liberação de gontopinas. Quando há uma disfunção, isso aí, o paciente pode ter hiposnomia ou anosmia, uma ausência de cheiro. Porém, o cheiro é um dos fatores para a atração sexual. E se ele não tem essa, ele tem uma alteração dessa autonomia, ele pode ter uma diminuição de liberação de gontopina. E se não tem gontopina o suficiente, o que acontece? Há uma disfunção de liberação de FSH e LH. E você não faz todo desencadear a função ovariana e testicular. Isso é uma doença genética. Está certo? Há criptoquidia, que seria quando os testículos do homem não descem da bolsa escrotal. Isso também pode levar à maestralidade, porque o testículo tem um fator de regulação térmica, que a gente chama de plexo-pampiniforme. E se ficar na bolsa, na cavidade abdominal, e não ir para a bolsa escrotal, ele não consegue manter sua temperatura, que é de 37,5 graus. Isso não consegue produzir espimatozoides. Eles morrem todos. A plasia germinal, quando há uma formação dos ductos seminíferos, as hipospádeas contêm uma pequena fissura na região da base do pênis, da uretra, em que há um refluxo de urina para fora. Certo? E a síndrome de Klein-Ferruter, que é uma síndrome cromossômica, 47, em que o XXY tem uma alteração. Isso pode levar a azospermia, que é os espimatozoides, endurecemento do testículo, ou dimensão drástica de espimatozoides. E são patologias. Não são disfunções. Outros fatores, hipotiroidismo, pituritarismo, quando, dos oito hormônios que a hipófise anterior libera, ele pode não liberar um ou mais. a relação com a hiperprocissão de prolactina, distoroidismo, alteração da tireoide, a síndrome de adrenos genitais, que tem a ver com a alteração das suprarrenais, os ovários policísticos. Aqui tem a visão da medicina. A gente tem outros tipos de visões também. Nos homens também, a relação com a tireoide, as acromegalias, o distoroidismo, a síndrome de adrenos genitais e a diabetes grave. Todos isso aqui são hormônios da onde? Da tireoide. Desculpa, da hipófise. Está certo? Então, talvez uma disfunção da hipófise é que leve isso. Patologias genitais, que pode levar à inflamação pélvica, tuberculose, obsessão das tubas ováricas, a endometriose, a gente vai falar sobre ela, os miomas, as poliposes endometriais, as cervigides, que é a inflamação da cervix, e as vangides, que é a inflamação da região da vagina. E nos homens, varicocele, já falo sobre ela, a inflamação do epidídimo, da região da próstata e vesículas seminais, a inflamação dos testículos e o semenormal. Todos eles falam que são alterações que podem levar às disfunções, às infertilidades. As causas podem ser mistas, que incluem alterações emocionais, o erro da sexualidade, e também uma incompatibilidade imunológica. Não vou entrar em detalhes porque isso aqui são patologias médicas. E a prevalecência relativa das infertilidades tem o fator masculino, que é de 25% a 40%. Ambos, 10%. Fator feminino, 40% a 55%. E as inexplicadas, 10%. Na parte feminina, as disfunções ováricas, 30% a 40%. Tubáricas, peritoneais, 10% a 15%. As inexplicadas, 10% a 15%. E as diversas, 10% a 15%. Então, são outros fatores que podem influenciar. E na medicina reprodutiva, eles vão estar lidando principalmente com a parte hormonal. Indução, estimulando, através do hormônio. quem já fez um tratamento para a fertilidade, que sabe quanto eles bombardeiam os pacientes. Porque eles querem estimular, principalmente hipófise e ovária. E a indução ovárica, principalmente com a ingestão de FSH. Que são os remédios que mais se usam hoje no mercado, que é o citrato de clomifeno, com nome comercial de indúlxos, sorofene, clomídia, etc. Eles estimulam, que a paciente começa a produzir esses folículos para estimular a produção de óvulos na região do ovário. Quase não faz estrago no corpo da paciente. Nenhum. Quem já tomou, sabe o estrago que faz. Depois faz o coito programado, que você estimula a ovulação, para depois ter a relação na época certa. E tem as tecnologias de reprodução assistida, as TRAs. Está certo? Dessas TRAs, temos as mais comuns, que é as insininações intrauterinas, em que se pega os plantas ós do homem e coloca dentro da região da vagina do paciente. As FIVs, que é a fertilização in vitro, em que faz todo um processo dentro do laboratório, fecunda o embrião e implanta na mulher. e geralmente não implanta um. Às vezes planta três, quatro óvulos. Nem sempre vinga um. Às vezes, muitas vezes não vinga nenhum. Está certo? As transferências de gametas, de trompas de falópio, que põe na trompa de falópio, que é as GIP, até as transferências de embrião, que você põe o embrião na região da trompa de falópio. Quando fertiliza, quando faz o embrião e congela, e depois implanta, descongela e implanta na mulher. Quando nós temos em que um dos parceiros, principalmente um dos parceiros é estéreo, não tem espermatozoides, muitas vezes pegam um espermatozoide de doação, de um doador. Então a mulher consegue ter os óvulos. Ela pega o óvulo dela e pega o óvulo do marido e implanta. Então pode também ser isso. A ingestão intracitoplasmática e a barriga de oligão. Nós não mexemos com isso. Na osteopatia, nós temos toda a consciência que nosso universo é muito maior. Que as coisas podem, os tecidos podem ter uma conversa com a gente e a gente pode saber que está tendo uma alteração. Então, o doutor Estil já falava que o osteopata cura por meio de correlação, das correções, de todas as instituições do fluxo normal de sangue e outros elementos. Precisamos mandar sangue, precisamos mandar nutrientes, precisamos tirar aderências. Está certo? É dele a função de saber, através do seu conhecimento de anatomia, comparando o trabalho de um corpo normal com o corpo normal. Está certo? Porque nosso objetivo é corrigir as disfunções e não as patologias. E Jean-Pierre Barrault falava que as aderências e outras consequências das infecções urgentais frequentemente interferem na fertilidade, especialmente porque essas doenças se tornam mais comum e difícil de tratamento. Qualquer aderência que a gente tenha, a gente perde a sua mobilidade. Está certo? E esse professor, que é uma das referências a nível de osteopatia do Brasil, que hoje tiveram o prazer de ter aula com ele, o professor Marcial Zanelli de Souza, que nós temos o prazer de ter dedo e dote. Está certo? Tudo o que ele falou já vai me organizar um pouquinho na minha palestra. Ele fala que o bom funcionamento do corpo, a sua amestasia e saúde global depende, entre outros aspectos, dos movimentos em todas as suas possibilidades e vertentes. As pessoas têm que mover inteira. Tem que ter a sua relação, tem que estar livre. No sentido micro e no sentido macro. Não podemos olhar só o ovário. Não podemos olhar só uma aderência. Temos que olhar o todo. Está certo? E, a nível didático, dentro do dote, nós temos os sistemas. Então, quando nós fazemos isso, principalmente buscando o parâmetro. Do parâmetro, ele vai me dar quais são as disfunções. Qual o envelope que está encaixando isso aí. Se você tem o músculo esquelético, se você tem o tônico postural, se você tem o visceral, se você tem o crâniano, se você tem o biológico. Então, ele é que vai me dar essa proporção. E quais são as disfunções. porque nós não fazemos tratamento no paciente. A primeira coisa, nós vamos receber quais as informações que esse paciente me dá. E quais sistemas estão em disfunção. E, através dos parâmetros, é que vai me direcionar qual está em disfunção. Está certo? Quando encontrar uma disfunção, um sistema músculo esquelético, quem fez só o primeiro ano vai saber disso. Se eu tiver um bloqueio, por exemplo, na minha chaneira tóraco-lombar. Isso é uma região extremamente importante. Porque, além de receber músculos do abdômen da região lombar, ele tem uma relação direta com o sistema nervoso autônomo. Que é os nervos parassimpáticos. Desculpa, os nervos simpáticos. Cadeia lateral-vídea lateral-palsimpática. Tem uma relação com a região esse musculozinho. Quem que é? O Pessoas. Que também sai da chaneira tóraco-lombar. Lembra dele? Porque ele é tão importante para nós. Porque ele tem uma relação direta com o sistema nervo-vegetativo do sistema geniturinário e do intestino grosso. Ele está exatamente na frente do sistema nervoso simpático. E o sistema nervoso simpático que ele faz nos ovários, vestículos, vasoconstituição. se eu tenho uma dispulsão de Pessoas, eu posso levar a uma vasoconstituição dos ovários e dos testículos. E se faz uma vasoconstituição, o que falta? Sangue. Se falta sangue, não chega o hormônio. É assim? Pronto. Tirei foto. E também ele tem uma relação direta com três a quatro ramos comunicando com o sistema nervoso somático. 56% do Pessoas tem relação com o sistema nervoso simpático da região lombar. Então, o espasmo do Pessoas, lembre-se que pode causar no sistema geniturinário. Está certo? Muscleético. Então, uma disfunção da região da sínfise pública. Tem relação com ligamentos? Na mulher, qual é? O pulbo vesical. Nos homens, o pulbo prostático. Está certo? Tem relação com o ligamento largo do útero. Nós temos o sacro. O sacro é onde tem a emergência do sistema nervoso parasimpático, os nervos crônicos pélvicos, que faz toda a enervação parasimpática da pélvica. Está certo? Ele vai proteger o útero, as trompas, ovário. Então, ele é extremamente importante essa pelviosa nossa. Tem uma partezinha também que nosso assoalho pélvico, que eu falo sempre nas aulas, o quanto ele é importante, porque ele sustenta todos os temas geniturinários, a posição de útero. Está certo? E tem esse ossinho aqui que ninguém dá bola para o coitado, chamado cóccix. Vocês não sabem o quanto ele é importante, porque além de receber a parte posterior do perinho, ele também recebe a parte posterior do filamento terminal, que é uma parte distal do sistema dural. Ele está grudado na pia máter, ele serve uma âncora. E tem uma relação dural até a região das meninges, que pode alterar toda a função do sistema crânio sacro. Entenderam? por isso que é uma das causas de dores na relação sexual, as perineuras. Porque muda a posição da vagina, muda a posição do útero. E toda essa mecânica desse diafragma vai ficar alterada. Depois eu vou ter um slidezinho que faz uma parte dos ligamentos hormonais e com relação hormonal. Sistema tônico-postural e via de comunicação. Não vou falar totalmente sobre ele, mas só uma introdução que isso pode levar a alterações. O sistema tônico-postural tem um sistema de regulação, que tem nossas entradas sensoriais. Os pés, os olhos, a boca. O sistema educatório, na verdade, não é mais uma alteração, mas sim uma... Vou lembrar a palavra. Um obstáculo. Está certo? A pele. O sistema vestíbulo-coclear. Está certo? As vísceras, as cicatrizes, todos deles são reguladores de postura. Se alterar um desses sistemas, você pode causar desequilíbrios, porque tem uma relação de integração com o sistema nervoso central. E vai sobrar um sistema musculosquelético. Está certo? Um dos mais importantes que é o sistema visceral. aqui está uma das coisas mais importantes que pode levar à infertilidade. Hoje, nós de manhã, tivemos, a graça de Deus, após o professor Marcial, o quanto é importante essa liberação química, principalmente, quem é de intestino. E pode incluir em tudo o que ele falou, que é uma das causas também de infertilidade. Porque aquela liberação química, já que interfere na interleucina, que interfere na liberação química do sistema nervoso autônomo, também interfere na fertilidade. Entenderam? Morikawa falava que as fibras musculares, lisas das trompas, elas são contráteis, principalmente da fase ovulatória, que é fazer a proporção do óvulo. Está certo? E isso sugere que as ações contrárias podem influenciar as emissoras químicas que vão desempenhar o papel de captura do óvulo pela trompa durante a ovulação. Então, se essa trompa está disfuncional, se ela não tem esses movimentos que teria que ter, pode ter liberação química e não consegue captar o óvulo. Está certo? E nós temos técnicas para isso. A gente tem, a consciência de trabalhar com isso. Além de tudo isso aí, nós vamos ter o útero. O útero, se tiver uma disfunção qualquer em que temos uma perda de consistência, uma média densidade dessas estruturas, ele perde a sua motilidade e mobilidade. Concorda comigo? Isso é um precursor para começar as patologias. Então, posso ter um espasmo da região do colo do útero. Isso me impede espasmo, um aumento de densidade. Me impede que esses tecidos comecem a se mover durante o ato sexual. E também pode impedir a entrada dos hematozoides. Certo? O ovário é o principal órgão nosso, estrutura, que vai liberar nossos hormônios. Está certo? Se tiver uma disfunção, uma cirurgia qualquer que pode levar a uma disfunção desse ovário, pode também levar a alteração da ficundidade. As trompas. Quem já fez a vida salping de geografia, já sabe disso. Que muitas vezes tem uma obstrução das trompas. Não é isso? Isso pode ser trabalhado quando tem uma disfunção de todos os tecidos. Se você libera a estrutura, você dá mobilidade da função para aquela trompa. Está certo? E não precisa fazer cirurgia. Porque a cirurgia pode criar mais aderências. Só em caso de um colapso. Aí talvez você tenha que fazer uma cirurgia. Mas mesmo assim, ainda tem umas recidivas. a vagina da mulher. A vagina tem sua relação com os leucócitos, com a produção de enzimas. Se essa vagina não está muito ácida, vai amadrar todos os primatozoides, gente. Os bichinhos não têm chance de chegar lá em cima. Está certo? Nos homens, a região da próstata, que faz a liberação do líquido seminal, as glândulas seminais, que aumenta a sobrevida dos primatozoides durante a passagem do meio ácido que é a vagina. Está certo? Os testículos nos homens, também nós temos essas disfunções, pode levar a alterações que pode levar à infertilidade. E aqui é uma das coisas que as pessoas geralmente têm um fantasma, que hoje em dia virou a endometriose. Todo mundo tem endometriose, todo mundo tem que fazer uma cirurgia, está sim, uma coisa exorbitante. está certo? Dor abdominal virou-se o nome de endometriose e de infertilidade. Está certo? Mas por que ocorre a endometriose? É causa? Na osteopatia, não. É uma disfunção. Por que ocorre? Ocorre por causa de uma perda de consistência, aliás, um aumento de consistência do local, há um foco de tensão no local. Isso impede todo mês na mulher na vida hormonal ativa, ela vai menstruar. Vocês sabem disso, né? Então, quando há uma liberação, a camada do endometrio, ele descama para jogar o óvulo que não foi fecundado para fora. Quando nós temos uma tensão sobre a região do útero, na parte do endometrio, principalmente na parte mais distal, isso pode fazer o quê? Que não se esvazie esse endometrio todo mês. Isso é um acúmulo desse tecido dessas células endometriais sobre a região do útero, o que faz que esse conteúdo não seja eliminado totalmente, só que vai acumulando. Só que com o tempo isso vai migar para onde? Para as trompas, que depois vai sair pela região dos ovários, pela região das fímbrias, aliás. Esses tecidos todos do endometrio na cavidade abdominal não é normal. Ele pode ir para intestino, pode ir para região de ovário, pode ir para região de útero, fundo de saco de Douglas, abdômen. E o Marcelo falou onde? Encontrou na pleura pulmonar de uma paciente. Porque é um tecido que não é normal nessas estruturas. Cria uma reação química, cria um processo inflamatório. Então, se você trabalha com a região do útero, dá mobilidade para esse tecido, tira esse foco de tensão, ele vai funcionar. E eu tenho várias pacientes com endometriose que engravidaram. Depois, vamos ver com a Alana também. Se dá tempo, não é Alana? Porque não vai dar tempo. Porque eu falava duas horas, agora eu estou vendo que isso pode dar alterações. Está certo? Desculpa aí, Alana, não vai dar tempo. Amanhã você fala. E, você falava que os ligamentos uterinos são hormônios dependentes. e ainda falava se é que é um efeito regulador? Provavelmente, sim. Suas tensões vão influenciar sobre a secreção dos hormônios utero-ováricas e a sua vascularização dos órgãos genitais. Ou seja, se esses ligamentos estiverem tensos, perder a sua mobilidade, a sua motilidade, ele não vai conseguir fazer também efeito regulador. Concorda comigo? Então, nós temos que dar o quê? Condições para que as estruturas funcionarem. Seja lá químico, seja lá vascular, seja lá da forma de liberar as tensões. E isto, que são as vigilaparoscopias, são as cirurgias. Lembra? Por isso que, muitas vezes, cirurgias reincidivantes de endometriose, para tirar os focos de endometriose, pode levar o quê? Mais aderências, maior restrição, maior perda de capacidade funcional dos tecidos. E, na medicina, já falam, a esterilidade. Muita cirurgia de endometriose. Uma pencectomia. Se isso levar uma aderência, pode causar o quê? Uma disfunção do ovário esquerdo, direito. Está certo? E toda uma reação que tem até com pessoas. E qualquer tipo de cirurgias, não só a biodilaposcopia. Qualquer tipo de infecções. A infecção também leva a uma alteração de perda de mobilidade dos tecidos, porque cria uma reação inflamatória, cria uma alteração. Quem já foi meu aluno sabe que eu dou uma importância a esse órgão, chamado fígado. Está certo? Porque ele tem uma função metabólica extremamente importante. Toda uma reação química passa por ele. Ele produz enzimas, produz, metaboliza gordura, estatina, colesterol, glicerídeos, tudo é ele. A ferritina também. Quando está em disfunção, ele pode alterar quimicamente todo o nosso sangue. E deixar o quê? Mais acidificado. Que é uma primeira condição para você fazer um desequilíbrio químico em todo o corpo. Isso eu vi na aula do marcial. O quanto é importante esse equilíbrio químico lá, a simbiose. quando você tem essa alteração química dessas estruturas, você pode desequilibrar todas as outras estruturas também. Está certo? Fora a perda de capacidade funcional do próprio fígado. Essas técnicas aqui, já vimos que temos reprodutor. Podemos fazer toda a liberação dessas vísceras de uma forma externa, uma forma passiva. só aperto o botão errado. Uma forma passiva que podemos liberar todas as estruturas. Ou até precisar com as técnicas internas se for necessário. Está certo? Sistema vascular. Então, o que é importante para nós sabermos é que toda a nossa circulação vem através do sistema vascular. Isso vai se propagar em todos os tecidos, levando todos os nutrientes água para todos os tecidos. Está certo? E o sistema vascular não inclui somente o arterial. O venoso também é importante. Como eu tenho só uma hora de palestra, então, tem que falar aqui. Então, isso aqui é a nossa artéria horta. Aqui é a veia renal esquerda. Aqui é a mesendérica superior. Da veia renal esquerda, presta atenção, dorme não, tá? Da veia renal esquerda vai sair a veia ovárica esquerda. ou a veia testicular esquerda. Tudo bem? E da horta vai sair as artérias testiculares e ováricas, que vão nutrir diretamente os ovários testículos. Quando eu tenho uma disfunção sobre a artéria mesendérica superior, eu posso garrotear a veia renal esquerda. Isso vai me levar... Não consigo enxergar? Aqui, ó. Isso aqui é normal. A artéria mesendérica superior, a veia renal esquerda e a horta. Quando eu tenho uma alteração sobre a mesendérica superior, ela faz uma pressão sobre a veia renal esquerda. Isso aumenta a congestão da veia renal esquerda, que vai influenciar a veia testicular ovárica esquerda. Isso vai levar a uma situação de varicose sobre a veia renal esquerda, aumentando a congestão de toxinas sobre o ovário. Isso pode levar a infertilidade, lombogias, dores na região testicular ovárica. Todo o acúmulo de micro-organismos. Também a parte de nutrição. o plexi-pampiniforme nos ovários e no testículo. Nos homens, principalmente. Então, quando nós temos disfunções sobre a região do plexi-pampiniforme, que mantém a regulação térmica do testículo, ele pode dar alterações de posição dos primatazóides. Por isso, crianças, não usem aquelas calças de camargo-luciano, que apertam tantas bolinhas no saco, que não conseguem fazer o efeito regulador. Está certo? Isso é importante. e não durma nunca de cueca, porque deixa o negócio respirar, que vai fazer bem para ele. Está certo? E também, isso vai levar à nutrição até a liga interna, toda a irrigação do útero e da vagina. Certo? E vai fazer uma anastomose com a artéria tubárica e, consequentemente, com a artéria ovariana. Então, o fator nutricional dessas estruturas depende do sistema vascular. E quem controla o sistema vascular? O sistema nervoso simpático. Então, seja ela por um estresse, por um trauma, por uma fixação, ele é que faz esse controle. Está certo? E essa artériazinha aqui, que não é muito importante, que chama-se artéria carótida interna e artéria vertebral. São duas. Ambas vão fazer o polígono de Willis. concorda comigo? E quem que o polígono de Willis está no meio dele? Hipófise. Se eu tenho disfunções arteriais da carótida interna, tenho disfunções da artéria vertebral, e aonde passa a artéria vertebral? C6 a C1. Não é isso? Então, cuidado. Aqui ainda se pode manipular as cervicais. Por isso que é totalmente controlado lá fora para não se manipular, porque não é só verde para que você mexe. Tem toda uma estrutura que passa junto. Está certo? E se sair hipófise não recebe muito sangue, e aqui nós temos os glândos cervicais que vão estar influenciando a região da vasoconstrução craniana. Então, não é só manipular o mau ar. Principalmente, se a gente saber o que está fazendo lá. está certo? O sistema nervoso autônomo, segundo esse autor chamado Morimoto, que não é meu parente, gostaria que fosse, mas não é. A inervação autônoma das trompas tem um papel fisiológico na captura dos ovócitos liberados na ovulação. A atividade muscular da tromba está sob controle estatório das fibras colinérgicas e denérgicas e aumentada na período da ovulação. Ou seja, o sistema nervoso autônomo é extremamente importante para que esses ciclos ovulatórios aconteçam e as mobilidades e a multidade dessas estruturas também. Então, aqui nós temos o nervo na região das lombares altas, que vai fazer parte do plexo epogastro superior e inferior. na região pélvica S2-S4 que vai ter a inervação dos nervos plênicos pélvicos que vão inervar todas as estruturas pélvicas incluindo o útero e a região de ovários. Então, imagine uma disfunção dessas estruturas que pode causar na influência do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso central controla tudo. Certo? Toda a liberação hormonal que tem uma influência sobre a hipófise hipotálamo sistema límbico tudo isso faz o controle. Está certo? E também tem uma relação grande do encéfalo com a adenipófise. Por isso que muitas vezes uma alteração emocional pode influenciar toda a sua parte hormonal. Quem mais entende disso são as mulheres. Não é verdade? Quem já não menstruou duas vezes no mês? Quem ficou sem menstruar? E hoje vocês não entendem porquê muitas vezes na parte biológica. Está certo? Principalmente quem tem medo de não engravidar. Tem umas que chegam comigo lá com um tal de aplicativo rosa. Já viram isso? Quem é humano jogar aquela merda fora? Porque aquilo criou tanta ansiedade na futura mãe que elas ficam olha, eu mestruei tal dia, eu transei tal dia, eu ovulei tal dia, eu também. Gente, para com isso. Que dia você fez amor? Nenhum dia. Porque agora o coitado do marido virou um mero reprodutor. Ela pega lá, transa ele e fala, hoje é dia. Amanhã não, hoje é dia. Coitado, o homem está com tesão, está cansado, está feito as coisas, bebeu muito. Está certo? Então, joga esse aplicativo rosa fora. Quer controlar a menstruação? Marca no calendário. Porque isso aí fica tão... O pessoal fica com ansiedade. Olha o que faz ansiedade com o seu cérebro. lutar e fugir, gente. Pior quando o marido viaja. Ainda fica doidinho, querendo que volte logo, para ter relação sexual, mas não para que fazer amor. o sistema craniano, que é uma das coisas principais nossa, tem relação com uma chamada, com a chamada esfenoide. Está certo? Porque quem está recebendo a esfenoide, a esfenoide recebe a hipófise. As funções sobre a esfenoide podem repercutir sobre a hipófise. Aqui, constantemente, vai também trabalhar com o sistema límbico que está em cima dele. porque o esfenoide faz o assoalho do nosso cérebro. Está certo? E, nesse caso, a hipófise também vai ter uma regulação toda hormonal que nós falamos, estimulada pelo hipotálamo, gera a liberação de NH, RH, que é as contropinas, que vai estimular a hipófise. Libera o LH, o FCH, provoca a esplanetogênia no testículo e os óstos na região dos ovários. Produz a testosterona e aqui o estrogênio e a progesterona. Está certo? Então, qualquer alteração nesse ciclo aqui por uma disfunção da hipófise, está certo? A gente sabe que a hipófise tem umas 11 disfunções no sistema craniano que podem ter levado a alterações. Uma simples pancadinha na cabeça pode levar a isso. E, se você muitas vezes corrige, você pode fazer uma liberação de hormônios. Eu tenho pacientes meus que às vezes tinham uma disfunção na região do crânio por um trauma. E aí, quando nós corrigimos a disfunção, ela teve uma liberação de muco muito grande, aumentou a libido muito grande, que nunca tinha visto isso. porque tem uma disfunção sobre o esfenóide que estava levando à manitação da função da hipófise. É uma das causas. Não vou contar quem que é. E tem relação também com a tenda da hipófise, que é ter uma relação com o sistema dural. Está certo? Lembra disso? Então, a foice do cérebro se insere na região do esfenóide, só que ela propaga por toda a região do etimoide. E a tenda da hipófise também construiu um diafragma. Se ela tem uma disfunção dural, ela pode levar a uma disfunção da hipófise. E vocês têm técnicas para isso. Vocês conhecem isso para trabalhar. E uma coisa que eu quis deixar para vocês, meu tempo estourou a lama, tudo bem, não é? Na parte embriológica, nós temos o dobramento. Lembra da aula da Jane? O dobramento do mesoderma e do endoderma, que vão uma dobra para poder formar depois o mesoderma. Isso ocorre na segunda para a terceira semana de gestação. Na região do pálito, nós temos o teto da cavidade bucal, que faz parte das células neurológicas do ectodérmicas, dos tomatos, que tem relação com a boca primitiva. Está certo? que vai formar um divertículo hipofisário. Junto com ele, vai ter uma relação com o teto do gencéfalo, que vai fazer uma invaginação. E com isso, vai formar um divertículo neurohipofisário. Está certo? Esses dois divertículos vão se unir e formar aqui com o assoalho da cavidade bucal. Está certo? Formar a bolsa de Hatchkin, de Reitick, na verdade. Que vai fazer isso aqui. Que vai formar como se fosse uma pente, depois separam da cavidade bucal na quinta semana. E aqui vai formar adenipófise e aqui a neurohipófise. Está certo? Só que isto tem o mesmo tecido embriológico que o pálito. Que é isso aqui. Então aqui a bolsa de Hatchkin, que forma a cavidade bucal. Está certo? E formar a adenipófise e a neurohipófise. E ainda tem uma relação com o quiasma ótico. Eles se separam aqui. Mas ele mantém a memória embriológica. Por isso, muitas vezes, técnicas intrabucais, você pode também corrigir essas disfunções. E muitas vezes, na palpação do pálito, quem teve aula de GATM comigo fala sobre isso. E que essas disfunções do pálito podem ter reações diversas com a relação do sistema regulador da hipófise. E o que me preocupa, uma hipótese minha, eu, norminha, norma Nozak, que muitas vezes disfunções do pálito por traumas, por má oclusão, por aparelhos dentários, pode levar às disfunções da hipófise. São coisas que eu estou observando no consultório. Está certo? e ainda em relação com as meninges, que vai ter a relação com a foice do cérebro, tendo o cerebelo. Lembrando que ela começa aqui. Como eu falei agora há pouco, que essa relação da região da cavidade, da região do etimóide, do sistema olfatório, do buro olfatório, tem relação com as mesmas informações embrionárias que a liberação de gonotropinas. Então, disfunções sobre a região do etimóide também pode levar a disfunções sobre o sistema nosso, do sistema hormonal, por causa da liberação de gonotropina. E as próprias meninges, que têm uma relação direta com todo o sistema muscular, visceral, craniano, vascular, tudo mais. Então, qualquer disfunção dessas estruturas pode me levar à disfunção do sistema hormonal. Sistema biológico. Vamos falar mais três horas aqui. Não é, Alan? Mentira. Eu tive um prazer muito grande. Coitadinho. Volta, Alan. Estou terminando. Eu tive um prazer muito grande porque, quando eu abri o nosso cronograma, eu vi que tem muitas palestras relacionadas com isso. E ninguém combinou. E eu tive, quando eu falei do sistema reprodutor, eu liguei o professor Alan, eu falei, Alan, eu tenho que falar sobre a parte biológica. Ele falou, nossa, não, é uma coincidência, eu também vou falar. Eu falei, graças a Deus. Eu falei, Alan, você é a melhor pessoa para falar sobre isso. Volta, Alan, eu vou estar terminando já. Essa é a tua parte aqui, fica tranquila. Então, eu vou deixar o professor Alan para falar sobre isso, certo? Que não vai ser repetitivo, que a tampa também estourou já. Está certo? E tem uma situação que o professor Fábio me passou, dessa pesquisadora Mary Ellen Cramp, que ela falou que muitas das questões que contribuem para a infertilidade podem ser atribuídas ao tecido cicatricial, restrição facial, congestão linfática na região pélvica. As técnicas de terapia manual existem para liberar as restrições faciais, mobilizar ligamentos comprimidos e denervar os linfatos congestionados, todos os quais podem ser aplicados no sistema reprodutivo. Ela pegou 10 mulheres e aplicou as técnicas dessas durante 3 meses. E, nesses 3 meses que ela fez as sessões, 6 conseguiriam engravidar. Só liberando as estruturas, só devolvendo a função. Está certo? A infertilidade não é uma patologia. Não é só uma patologia, é também um resultado de um desequilíbrio funcional, físico, psicológico ou biológico que impede a gravidez. Está certo? Eu posso falar que eu tenho uma certa intimidade com esse tipo de tratamento. Eu não engravido ninguém. Não é, Lini? A gente só regula o corpo. Posso falar de você? Essa aqui é uma aluna nossa, porque eu dei aula para lembrar o dente. Ela também tinha dificuldade para engravidar. Então, depois a gente normalizou o corpo dela. Ela hoje, pode levantar? Tem um bebê ali, como é o Pedro, né? Como é que é o neném? É o Pedrinho, está lá, está com a mim. Que está com a hora marcada comigo também, depois de nascer. Está certo? A gente vai continuar a história dela. Obrigada, Lini. Então, é um caso também que tem, que eu sei que ela teve o quanto ela batalhou que quis a gravidez. E aquilo que eu falo, a osteopatina engravida de pessoas, a osteopatina não tinha engravido ninguém. E não fui eu que engravidei você. Está certo? E eu falo assim que a cada ovulação, são milhares de folículos que estão sendo liberados. Está certo? E a cada ejaculação, são de 300 milhões a 600 milhões de espumatozoides. Para ser o Pedro, tem que ser aquele óvulo com aquele espumatozoide. Não ia ser mais nenhum outro. Então, cada criança vem no seu tempo certo. Não vem antes, não vem depois. E não é você que determina isso. É alguém lá de cima. Nós vamos corrigir essas funções, os obstáculos que impedem o corpo realizar suas funções e proporcionar a autocura. Eu tive a sorte de que o Pedrinho resolveu vir nessa hora. e falo, a Aline não conseguiu engravidar. As técnicas de apática são de grande auxílio também das funções e podem resultar em uma gravidez. Então, se eu aplico bem as técnicas, faço uma boa percepção na minha escuta, entendo meus parâmetros, claro que isso aí um dia pode ajudar bastante nos pacientes. E só. Está certo? Deixe o corpo se autocurar. Deixe-me corrigir. Eu falo assim que ser mãe e pai vai muito além de ter filhos biológicos. É somente a pura essência de amar incondicionalmente um ser que você chamar de filho. Está certo? Eu ia pôr, como eu disse, milagre, a foto de um monte de bebezinhos que eu não ajudei porcaria nenhuma, que vieram ao mundo porque o corpo conseguiu se autocurar das mães. mas aí eu pensei bem, falei, não, Deus me deu dois, que são os meus. E esse aqui é o último. Não apareceu o Gonrano agora. Esses são os meus, os primeiros meus filhos biológicos. O Rafael e o Gabriel, que eu tive a honra e a alegria de ser mãe, junto com o melhor pai do mundo que o meu marido, que eu tive a honra de estar aqui hoje comigo. Te amo, amorzinho. Então, esses dois filhos maravilhosos. E agora nós temos, agora eu vou falar do Gohan. Esse aqui, que também agora virou até o filhinho de coração. Está certo? Bom, muito obrigada, gente. Foi um prazer conversar com vocês. Agradecemos a professora Nola pela palestra. Em nome do Idote, entrego em mãos o livro do Congresso e o certificado de apresentação. Ao vivo com o doutor Fábio Bastos sobre sistema linfático. e aí com o doutor etcétera. Vamos lá.